Salve, salve galera! Entrando aqui então, começando a trip, 10 dias em Portugal Vai ter muito som lá, vamos ver como é que vai ser essa viagem Salve, salve galera! Primeiro dia aqui em Portugal Tô aqui em Gaia, na verdade atravessando a ponte de Porto Você já chega na outra cidade que é Gaia E tem essa vista bela aqui de Porto, né? Vou mostrar um pouco pra vocês aqui Essa é a ponte que eu falei, né? E meu, olha, saque essa vista aqui Tá rolando essa névoa Vamos ver se a gente consegue pegar o barquinho ali, ó Tá rolando essa névoa Parece que tem uns incêndios aqui Olha o barco aí, a galera dando uma turistada Então tá esse clima bem quente Na verdade, assim, 35 graus mais ou menos as paradas Então tá rolando essa névoa aí Por causa desses incêndios, tá muito quente Mas é isso aí, acabei de fazer um som com o músico de rua Que foi bacana pra caramba Tá rolando essa névoa E logo tem mais, tô descobrindo os lugares aqui e vou começar a desbravar. Então valeu, é isso aí.